E aí, bovinha boloso! Aqui quem falou tem gosto. O negócio é o seguinte, galera, hoje nós estamos aqui com um vídeo muito especial pra vocês, que é um vídeo de quê? De Bad Wars que vocês pediram tanto, né, manos? E hoje, a gente vai fazer um Bad Wars muito insano mesmo, cara, junto com o Gui, né, Gui? Oi, eu tô insano também, eu também tô insano, que eu tô despreparado, que eu prefiro dar espadada cara de todo mundo aqui, ó. Então, então, galera, o negócio é o seguinte, como vocês pediram tanto Bad Wars normal, normal não, normal, né, depois que eu fiz o Poké Wars lá, mano, Vocês tem que bater a meta de 150 likes, caso vocês queiram mais Bad Wars no canal, porque é uma coisa que dá um pouquinho de trabalho, vou falar pra vocês. Mas então é mais ou menos isso, bora lá pra partida! Woo! Então, galera, entramos aqui no Bad Wars, a gente é o Team Aqua, e pra quem não sabe como o Bad Wars funciona, né, Gui, é o seguinte, como é o de dois, a gente faz o quê? A gente coloca o Gui pra defender e eu pra atacar, porque é muito mais eletrizante quando você ataca. Gui, não precisa, é, exatamente, faz isso que eu queria, é isso que eu queria, que era você fazer a ponte, mas tá, quando você tá no Bad Wars, você tem uma cama aqui, e aí se você meio que morrer, você meio que pode reviver quando você tem a cama. E se você morrer e você não tiver mais a cama, cara, fica feio, né, Gui? E aí, nós morre e pede o joguinho, mas não vai acontecer com a gente. Isso. E, ô, ô denguro roso. O quê? Eu tô com medo desses prédios de alto, eu não gosto muito de altura, não. Você não gosta de altura? Eu também tenho um pouco de medo de altura, cara Mas uma coisa que eu gosto mesmo é de viajar, cara Mas aí você vai falar, por que viajar? O que é viajar? Tem a ver com altura Então, mano, quando a gente viaja, não sei se você sabe, talvez Talvez você saiba, né, Neg? Eu acho que você sabe disso Sabe o que? A gente vai voando nas alturas? Exatamente, a gente pega um avião Um avião Eu não ando de avião, não gosto de avião, eu tenho medo de altura, nunca andei de avião Você nunca andou de avião? Não, eu prefiro ir de canoa Canoa? Eu acho que é muito... Eu tenho mais medo de canoa pra um lugar do que de avião, eu acho Que não é legal, você pega canoa e vai, vai, vai Demora mais ou menos três anos pra você chegar do outro lado do mundo Só isso Ah, tá, pô, normal Você gosta muito de andar de canoa, mano? Eu não sabia Aham, adoro Eu conheço gente que gosta de andar de canoa Mas então, galera, o que acontece? Eu vou falar pra vocês uma novidade maneira, né, mano? Uma novidade legal, porque se tem novidade, tem que ser uma novidade boa, né? Não, Gui? Ah, qual que é a novidade? Eu, no final do mês, entendeu? No final de... no final do mês, no final do mês Eu tô indo viajar, mano Você vai me levar? Me leva, por favor, me leva, eu quero viajar também Ah, você quer ir viajar? Que droga, hein? É, eu te levo na minha canoa Droga, droga, tem um cara aqui Eu tô com muita esmeralda, eu não posso morrer, mas eu tenho que comprar esse cara Eu tenho que comprar esse cara E foi o que aconteceu Rapaz, adivinha o que aconteceu? Eu confio em você, você vai conseguir Você não confiou em mim Você não precisava nem confiar Sabe o que aconteceu? O que? Oito esmeraldas Só falo isso Jesus, você ganhou o que? Você roubou o banco Roubei o banco, mano, imagina Roubei o banco do Brasil O banco central Nossa senhora, é muito esmeralda Eu nunca vi tantas esmeraldas assim Eu já Tá ligado? Eu já Tanto que eu peguei elas E pronto, mano Vamos pegar aqui o negócio que é o seguinte Obsidian Gui, dá o seu rushzinho aí, mano Pega aí as esmeraldas que você consegue Enquanto eu vou fazendo a nossa proteção de obsidian E aí vai tá tranquilo Eu peguei as oito primeiras esmeraldas do mapa Que é uma coisa muito importante Pra quem não sabe Porque com a esmeralda você pode pegar obsidian E na obsidian você vai poder colocar, né cara Pra proteger Opa Olha aqui, eliminou o amarelo Olha aqui, um cara tentando vir O cara O cara acha que ele não O cara não conhece o Dengos em Gameplays, né mano Pra ele poder vir aqui Pode falar uma coisa O que? Eliminei o amarelo Você eliminou o amarelo? Beleza, perfeito E agora a gente tá indo sabe aonde? Pra onde? A gente tá indo pro meio Agora é mais ou menos isso Mas a nossa viagem sabe pra onde? Ah, é verdade É a viagem, mano Ó, não tem nada concretizado Entendeu? Porque alguma coisa pode acontecer E pode alguma coisa dar errado Tipo, porque você sabe, né? Passagem de avião Sempre uma hora ou outra Tipo, pode acontecer de não ter passagem em tal dia E aí, o que acontece? Nesse final de mês Dia 28 Eu tô adiantando os vídeos Porque, adivinha meus amigos Adivinha Adivinha o que eu tô tentando fazer Eu tô tentando Eu não tô tentando Eu tô indo viajar agora, mano E eu tô indo viajar pra um lugar muito maneiro Sabe aonde? Onde que é? Não sei Estou indo para os Estados Unidos da América, Gui Ah, meu Deus Eu nunca fui pra lá É legal Você já foi lá uma vez? Mano, eu já fui, velho Porque você sabe que nos daily vlogs Eu adoro filmar tudo que eu faço, cara E aí, nos daily vlogs lá dos Estados Unidos Eu já filmei uma boa parte Agora, a gente tem que tomar cuidado Ai, que nem o vosso me deu fazer esse pulo Nossa, ô Gui O quê? Volta lá pro meio E tenta pegar mais esmeralda Porque eu tô com sete esmeraldas agora Voltando pra nossa ilha Pra eu pegar uma roupinha nova, né, mano Mas vai lá Vai indo lá Então Mas essa viagem agora, mano Eu tô indo pra onde? Tô indo pra uma cidade Que é uma das cidades que eu mais gostei de ter ido, velho Que se chama Washington Sabe onde que é? Não Ah, nos Estados Unidos Você falou que você é nos Estados Unidos Só isso? Nos Estados Unidos É, mais ou menos isso É, então tá certo Ai, ai Mas a gente tá indo Eu, né, tô indo pra Washington Ah, gente, né Porque eu vou levar a câmera E os inscritos vão junto comigo, né, cara Mais ou menos assim E eu vou ver também Eu vou ver Eu vou assistir Eu vou dar like Porque ele deixa like Então, mano O que acontece? O Washington, mano É uma das cidades mais legais Que tem nos Estados Unidos Pelo menos na minha opinião E na minha opinião E na minha opinião Eu não sei se você Quais cidades você já visitou? Mano, eu já fui pra umas visitadas Pra umas visitadas Eu já fui pra uma cidade muito da hora, mano Eu já fui pra Tem que tomar cuidado com a nossa ilha Porque tá bastante me sendo eliminado Entendeu? Mas aqui Eu já fui pra umas cidades muito maneiras mesmo Eu já fui pra Washington uma vez Só que quando eu tinha Sei lá Uns Doze anos Mais ou menos Eu não sei Então Então dessa vez você vai lá E depois você vai lá pra relembrar Eu vou lá pra relembrar, mano Vou lá pra relembrar Vai ser muito irado, cara Ai, ai Mas então Vamos fazer uma proteçãozinha aqui Por enquanto Eu tenho uma ideia maneira Tenho uma ideia De fazer uma proteção da hora aqui Tá fazendo proteção Tá Vai protegendo Eu vou protegendo aqui Enquanto você não vem, entendeu? Porque eu sou uma pessoa que tem medo Eu peguei só duas Eu sou meio pobrinho Você pegou duas? É, peguei só duas Não tem problema Eu vou precisar de Só mais uma Pra eu poder pegar uma espada de diamante E aí a gente vai tá tranquilão, mano Beleza Então já tá tudo protegido de obsidian aqui, tá? É, tudo protegido de obsidian Perfeito, né, mano? Então, beleza Então de agora A gente tá mais um pouquinho mais seguro A gente tá Um pouquinho não A gente tá muito mais seguro Isso sim É, é Sim Ai, ai Coloquei reche pra nós Agora E coloquei também a trap Que quando alguém invadir aqui Vai avisar pra gente E ele vai ficar com segura Já viu? Vai ficar com o quê? Segura Ah, entendi Deve ficar meio que cego, entendeu? Você tem espada de iron? Toma, copa Não era seguisse? Ah, não sei É, dá pra entender? Deve pra entender Então tá bom Ai, meu Deus Tá bom então Mas tá Aqui, ó Bota as esmeraldas aqui E agora eu tô indo pro meio Peguei aqui, ó A gente tá com quatro esmeraldas Aqui, ó Não, não, não Pera aí, tem seis aqui, ó Dá pra você comprar a sua armadura Eu já tenho armadura Ah, já tenho É porque a gente Da concleta Parecia Ah, entendi Eu já tô com a nossa armadura E aí agora A gente tem que tomar cuidado Porque tem uns outros caras aí Que os caras tão quebrando todo mundo Entendeu? Mas tá Vamos Tenta pegar diamante E aí com diamante Você vai upar uma coisa importante Que se chama É... Que se chama o quê? Protection? É protection Exatamente Porque quando você tem diamante Você tem protection Você fica bem forte mesmo Mas é isso Então Já peguei aqui uma Ih, olha o cara aqui Olha o cara aqui O cara O cara acha que vai dar a cara Pro dengosto em gameplay Achando que vai ser fácil, né, cara? Ai, ai Nada fácil Com nós aqui no time Aqui, ó Ninguém Nada fácil Nada fácil Nada fácil, né, mano? Nada fácil Os caras mais chatos Mais... Os caras mais... Tá pesado aqui Entendeu? Exatamente Temos mais três equipes contra Temos que tomar muito cuidado Porque eu não sei como Que as outras equipes Estão matando os outros caras, hein? Então... Eu comprei Preto de cora também, né? Tem que tomar cuidado Longei os meios, mas também, ó Tem que tomar cuidado Exatamente Cuidado é a coisa mais importante Que a gente tem, né, mano? É a coisa mais importante Que a gente tem que ter Exatamente Mas, tá Eu tô pegando aqui uns diamante Vou pegar o quê? Pegar armadura O que mais? Mais uma armadura A gente tem já espada Mas, tá Preciso agora mais um pouquinho de diamante E aí a gente vai ter mais armadura Vamos tentar pegar bastante armadura Tá bom, Gui? Aham Que aí agora quando os caras virem Vai ser fácil da gente matar Toma aqui um pouquinho de diamante Que eu peguei Mas, tá Tô indo no meio Pra tentar pegar mais um pouco de itens Vai ter Nossa senhora Tá mandando só um E5 daqui Nós somos poderosos daqui agora Somos um dos mais sinistros, né, mano? A gente vai ganhar fácil essa partida Tomara que eu... Ah, chegou alguém aqui Chegou alguém aqui Calma, calma Chegou? Chegou alguém aqui Matei Já era Foi embora Já era? Foi embora Ele tava achando que era uma obsidia Ele foi lá no... Tá indo mais um Tá indo mais um Tá indo mais um Ele foi lá mandando a ciência Achando que não tinha obsidia Mó lá, tranquilão Achei que tá tudo tranquilo Aí pega ele por trás Pega ele por trás Boa Calma Não! Ele me derrubou! Não! Que raiva! Filho da mãe! Ai, cara, mas tá Pelo menos a gente conseguiu derrubar ele E aí, é isso Eu não consegui pegar Eu juro que eu tinha pegado esmeralda Mas tá bom, né? Já que eu não peguei Pega aí sua espada de Dima, mano Que aí a gente já vai estar super forte E aí só falta a gente o Grey Só o Grey Eu vou atacar eles Vamos atacar eles E aí a gente vai ganhar essa partida Vai ser fácil Vai ser bom Vai ser... Vai ser tranquilo Tranquilo Vai ser tranquilo Mas tá Então eu vou fazer o seguinte Eu vou comprar um monte de Fireball Não... Não, eu acho que é melhor Você comprar Enderpearl Você não acha, não? Se você conseguir mais duas Dá pra gente comprar uma pra cada um Calma aí É o Grey que a gente tem que derrotar? É Eu quero saber onde é que o Grey tá Porque eu não consigo ver muito bem Aqui onde que tá o Grey Mas tá, mano É mais ou menos isso, né, cara? E galera Se vocês gostam de viajar Essas coisas também Deixa aí o like, mano Que aí também comenta alguma coisa Que eu sempre respondo, né? Todo mundo Você sabe que eu respondo todo mundo, Gui? Você responde? Eu respondo Mas se tiver muito, 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 muito Você responde mesmo assim? Eu respondo todo mundo, cara Eu tento Pelo menos eu respondo a maioria, né? O povo que faz uns negócios Tipo, manda salve Eu mando Eu não salve Uns negócios assim do tipo É muito legal responder comentários, mano Porque você tem que... Você tem que ser ativo, entendeu, Gui? Tem que ser uma pessoa ativa E você tem... Você tem duas esmeraldas aí? Que dá pra você comprar a sua Enderpearl? Eu tenho quatro esmeraldas Então compra a sua Enderpearl aí Então compra a Enderpearl aí Vou comprar a Enderpearl Tá, comprei a Enderpearl E aqui eu vou comprar uma coisa também Que é pra gente ficar ligeirinho Toma Comprar bloco Tá Comprar bloco e faz o seguinte Além de tudo isso Eu acho importante você... Você comprar Além do bloco e tudo mais Eu acho importante você comprar... Olha os caras aqui, ó A gente vai atacar ou não vai? O cara tá aqui, ó Ele tá com uma Fireball na mão Ele tá com um stick do... Do... Da força lá E a gente só vai atacar a casinha deles, entendeu? Porque eu já sei onde os caras estão Onde que tá o cinza? Onde que tá o cinza? Ele tá lá pro outro lado Ele tá ali, ó Sabe essa ponte que eu fiz aqui, ó? Que que ele tava? Sei, exatamente Então ele tá pra lá, sim Ele tá pra lá? Tá É porque eles fizeram o seguinte Eles tão lá no cantinho Ah, eles tão no outro lado Eles tão meio que o oposto da gente É, eles ligaram lá no... Na Ilha Rosa E tão vindo pra cá, entendeu? Entendi Tranquilo, então Mas se é fácil Eu acho, pelo menos Tá Com o Enderpearl já era, já era Eu tenho duas aqui Boa Então já é Já nasceu mais Enderpearl Dá pra fazer três Enderpearl já Que isso? Nossa senhora Mas tem muito Enderpearl Eu vou tá com três Enderpearl Você viu o Enderman agora desse jeito Você vai virar o Enderman Viu o Enderman Vou virar o Enderman agora Desse jeito eu vou virar o Enderman Eu também acho, hein? Mas então, mano Eu vou viajar pra Washington, cara Vai ser muito maneiro mesmo Vai ser legal Eu sabe Mano A coisa que eu mais gosto É viajar pra um lugar Tipo que tem uma cultura diferente, entendeu? Que além de eu poder mostrar no vídeo Eu posso construir Construir não, né? Eu posso ter Conhecer, né? Desbravar uma cultura diferente Eu acho isso legal Eu acho isso muito maneiro É, porque lá eles tem aquele negócio Mais de comer mais fast food, não é? Exatamente, mano Nossa É muito bom os fast foods que tem lá, entendeu? Mas o único problema é que você chega Igual uma bolota Quando você volta pra casa, né? Mas então Bora lá, Gui Bora lá? Bora Bora, vamos Eu tô trazendo cedo Tá com a Zenerpul? Eu tô com uma Eu vou te dropar uma aqui, ó Tá Dropei Pô, peguei Então eu já vou tomar posse de ansiedade Pra nós ficarmos agora fernet Vai rapidão Beleza E eu tenho uma Fireball aqui também Que vai ajudar muito a gente Tacar ele Talvez ele tenha um diamante, hein? É um problema Diamante? Isso é um Diamante não Esmeralda Mas essa ilha ali que é deles? Não, não Aquela lá, ó De lá Ah, aquela lá que é É deles É, isso aí Só que agora eu vou fazer aqui o seguinte Eu vou chegar Já atacando Ah, mas acho que aquilo ali não quebra com a Fireball Deixa eu ver Vamos, vamos, vamos Calma Pronto, eles atacam a coisa Chega, chega matando ele que eu vou tentar quebrar Pode ir? Pode ficar tranquilo? Tá, tô matando, tô matando Vai quebrando, vai quebrando Vai quebrando que eu tô matando Quebrei Boa Quebrei Ótimo Agora a gente tem que Mata Cadê? Cadê o cara? Aqui, tá subindo aqui Os dois estão aqui Vamos ganhar, vamos ganhar agora Agora a gente ganha Agora a gente ganha Calma, calma, calma Eu vou morrer Calma, dois coração Aquele cara ali Agora mata ele do outro Vai matar ele do outro Tá que nem repil, tá que nem repil Tá que nem repil Boa Boa, tá chegando Tá chegando Calma, vou pegar ele ali Tô aqui, tô aqui, tô aqui, tô aqui Perte de você Vamos, vamos Boa, boa, boa Vamos matar Não Não, safado Ah, esse cara Mata ele, mata ele Que a gente vai ganhar Calma, calma, calma Boa Matou Ótimo, ótimo Aí Ganhou o moleque Ah, mano, ganhamos Agora bora finalizar o vídeo Ficou demais Nossa, ficou demais esse jogo Vamos lá Vamos finalizar o vídeo Então, galera O vídeo vai terminando por aqui Essa partida foi demais, mano Espetacular O canal do Gui Tá aí embaixo na descrição Mano, que é uma coisa muito legal Então você pode dar uma olhada Lá no canal do Gui, mano Ele tá quase chegando a dois Cara, é não, Gui? Então, é isso Então tá, bora lá, galera Tá aí na descrição Bora flotar o canal do Gui Vamos lá mesmo Então é isso O vídeo vai terminando por aqui Espero que vocês tenham gostado Valeu, falou e Tchau